Olá, bom dia, tudo bem? Terceiro, Café Conectado da Verde Gaia. Muito obrigado por estarem me acompanhando. Fizeram muitas perguntas no último encontro. Tivemos um atraso devido a uma viagem que eu estava fazendo para Pojuca, interior da Bahia. Foi uma correria danada, mas eu tentei falar um pouquinho sobre política ambiental naquele segundo café. Ficaram muitas perguntas para responder. Espero, ao longo desse bate-papo de hoje, responder. Convidei a Fabiana, consultora da Verde Gaia, para poder conversar um pouquinho hoje também sobre aspectos e impactos ambientais. Vamos tentar entender isso. O meu cafezinho está aqui. Espero que você já esteja tomando o seu cafezinho aí. Fique à vontade para eu fazer as suas perguntas. Assim como no segundo café, eu não consegui responder todas, mas prometo entrar lá nos comentários depois e responder calmamente. Se quiser também mandar seu e-mail, mandar inbox para que a gente possa conversar de forma mais privada, não tem problema. Fique à vontade. E aí, Fabi, tudo bem? Tudo ótimo. O que você queria falar hoje sobre o quê? Olha, muita coisa boa. Bom dia, primeiramente, para vocês. Tudo de bom? Um cafezinho aí, né? Já estou tomando seu cafezinho. Eu e o Davidson estamos aqui tomando, né, Davidson? Hoje nós vamos falar uma coisa muito bacana e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Afinal de contas, né, Davidson? Todo mundo aí falando sobre aspectos e impactos, né, da versão 2015, né, do 6.1.2 a norma. E aí, o que a gente vai fazer? O que a Verde Gaia tem de bom aí para oferecer para vocês? É, se me permite, Fabi, eu acho que antes de nós falarmos de Verde Gaia, falarmos de aspectos e impactos, mudanças normativas, seria muito conveniente nós entendermos, né, o que é... Peraí, estamos com um ajuste fino aqui. Isso acontece. Vamos lá. Então, eu acho que seria importante, pelo menos a gente não perde o áudio aqui. Vou ficar mais perto aqui, Leite. Mas nós entendemos o conceito de aspecto e impacto. Eu acho que é uma metodologia que vem se arrastando desde a primeira versão, né, de 1996. Se nós pegarmos as primeiras organizações que implementaram sistemas de gestão, não tinha metodologia definida, era literalmente uma planilha de aspectos e impactos, né, uma planilha onde se mencionava principais aspectos e impactos recorrentes, impactos comuns, né, contaminação de água, ar, solo, mas sem muita definição clara do que era isso. E se nós formos parar pra pensar, eu acho que eu poderia pegar o exemplo, o meu cafezinho aqui hoje. Claro. Podemos discutir o meu cafezinho, podemos discutir uma atividade industrial qualquer. Pra me produzir o meu café, pra fazer a cocção, desculpa, a cocção desse café, eu preciso do quê? Eu preciso de insumos, eu preciso de café, eu preciso de água quente, eu preciso de energia, né, então é quando se discute entradas e saídas de um processo. Então, até então, pra mim fazer meu café, eu preciso discutir todas as entradas, todos os insumos que eu preciso e depois as saídas. Vai sair café, vai sair borra de café, né, então isso pra aspectos e impactos ambientais dentro de uma atividade industrial é a mesma coisa. Eu imagino determinada atividade e faço uma fotografia. tudo aquilo que eu preciso pra entrar e aquilo que eu preciso pra sair de um meu processo. Então, enfim, mas e daí? Então, se a gente for imaginar que dentro de uma metodologia de aspectos e impactos, eu deveria, desde o início, ter considerado todas as minhas entradas e todas as minhas saídas e ter a oportunidade de interagir com isso, aí fica a pergunta, né, já na evolução dos meus aspectos e impactos ambientais. Houve mudanças? Fizemos adequações essenciais nas nossas metodologias e não só nas metodologias, mas também nos aspectos e impactos ambientais que eu levantei nas minhas áreas. Você deve lembrar, você lá muitas vezes apontou aspecto, geração de resíduo sólido, impacto, contaminação do solo, contaminação das águas, né, e fez alguma classificação muito parecida com severidade, temporalidade, abrangência, mas e aí? Passado todo esse tempo de evolução do seu sistema de gestão, uma vez que você inseriu procedimentos, uma vez que você inseriu controles, você já fez uma análise crítica dos seus aspectos e impactos? Você já discutiu se houve redução ou eliminação desses aspectos? Se houve redução ou eliminação dos seus impactos? Se você conseguiu transformar impactos positivos em impactos negativos, em impactos positivos, como é que está a tua vida? Porque você já fez essa fotografia, você já fez esse levantamento, você já considerou todas as entradas e saídas do seu processo. Por que eu estou falando isso? Porque as organizações ainda não pararam para pensar para que serve o levantamento de aspectos e impactos. Há risco que no tempo de hoje, em 2017, muita gente acha levantamento de aspectos e impactos, uma planilha para inglês ver, uma planilha para mostrar para o auditor na auditoria. E não ver os benefícios que isso pode trazer para a organização. Aí, por isso que as mudanças normativas, elas foram importantes. Porque se nós formos considerar agora, uma visão mais clara de planejamento estratégico, uma visão mais clara de riscos e oportunidades, uma visão mais clara de avaliação de ciclo de vida. Então, faz nós pensarmos que deveria ter sido feito anteriormente uma revisão mais detalhada do meu levantamento de aspectos e impactos, ou um acompanhamento mais detalhado. Aí, vem agora com a nova versão. Uma vez que nós vamos inserir novas metodologias. É até disso que eu queria que você falasse. Isso, ótimo. Estamos inserindo novas metodologias, novos critérios. Mas o meu levantamento de aspectos e impactos está sendo realmente revisado? Como é que ele está sendo acompanhado? Então, vamos lá. Você me explica isso. Ótimo. O Davidson deu uma prévia exemplar do que realmente é a importância do aspecto e impactos. Do levantamento de aspectos e impactos. Porque muitas das vezes, né, como o Davidson falou, às vezes as pessoas falam do levantamento de aspectos e impactos só por fazer. Gente, mas aí que tal o legal, um levantamento bem elaborado, bem identificado, bem feito, traz só benefício para a organização. E o que o Davidson falou das mudanças da versão 2015 é justamente isso. Primeiro item que a gente fala bastante, né, Davidson? É a questão da perspectiva do ciclo de vida. Gente, nós estamos falando de perspectiva do ciclo de vida. Claro que a gente não vai ter que falar do ciclo de vida do produto, ou do serviço, da atividade desde o início. E a nova metodologia da Verde Gaia está aí para ajudar vocês nesse sentido. Por quê? O Gaia, né, que todo mundo já sabe, que é o gerenciamento de aspectos e impactos do SOGI, que é o sistema online de gestão integrada, ele trabalha justamente nisso. A gente vai desenvolver direitinho. A gente vai identificar os aspectos, os impactos, né, avaliação da significância, os controles, planos de ações, e o que a gente precisa realmente para atender o item 612 da 14001, que é perspectiva do ciclo de vida, riscos de oportunidade. Então, essa metodologia, essa nova metodologia da Verde Gaia, ela vem para ajudar a gente mesmo, para ajudar vocês, nossos clientes, e os que não são clientes ainda da Verde Gaia, entrem em contato lá no nosso site, que tem tudo bonitinho lá explicando como que funciona. E o legal dessa nova metodologia é o seguinte, na versão antiga, a gente detalhava o que é o significativo e o que não é significativo. O aspecto significativo, opa, quais são os controles operacionais que a gente tem que desenvolver. Agora, na versão nova, o próprio sistema, ele já apresenta tudo isso para você. Qual que é a influência? Só te interromper um pouquinho. A Laura perguntou ali, como o módulo Gaia vai atender as novas exigências da norma 14001 na nova versão? Bom, vamos discutir duas coisas. A Laura, acredito que a Laura esteja perguntando isso, porque ela conhece as metodologias da Verde Gaia. É comum nós, nossos profissionais da Verde Gaia, falarmos da metodologia de aspectos e impactos como Gaia. Nada mais é do que gerenciamento de aspectos e impactos ambientais. Mas para qualquer organização, não importa a forma como você chama isso, tá? Tem organizações que chamam isso de Laia, levantamento de aspectos e impactos, ou Gaia, gerenciamento de aspectos e impactos. Enfim, cada um define um tema, um título para fazer esse levantamento. Mas a questão mais importante de se discutir nesse novo item de revisão da 14001, até porque não mudou o critério, não mudou a forma de se fazer levantamento de aspectos e impactos. Acrescentou, né? O que mudou é uma visão um pouco mais detalhada dos riscos e das oportunidades oriundas desse levantamento. Então, volto a contar a historinha do café. Fizemos uma definição de todas as entradas e saídas necessárias para a minha atividade, para o meu processo, para o meu produto, para o meu serviço. Apontei todos os insumos necessários para entrar, para poder produzir, para poder tocar a minha atividade, o meu processo, o meu produto, o meu serviço, não importa. Levantamento de aspectos e impactos serve para qualquer atividade. E apontei também, ou não apontei, estou chamando a atenção agora, para tudo aquilo que sai do meu processo. Ou seja, tudo que entra sai. É um processo de transformação aí. Essa é a visão do levantamento de aspectos e impactos. E perguntei, você fez uma análise crítica do seu levantamento de aspectos e impactos nesses últimos tempos? Considerando que a norma existe já desde 1996, eu não sei em que tempo você vive no seu processo de certificação, mas não importa. O levantamento de aspectos e impactos é uma ferramenta viva. Ela tem que ser revisada o tempo todo. E mais agora, quando a Fabi falou, insere aí novos elementos. Riscos e oportunidades e avaliação de ciclo de vida. É uma visão mais detalhada dos meus aspectos e impactos. Davis, desculpa te interromper. É o seguinte, outra coisa que a gente também não pode deixar de falar. A norma, ela fala que a gente tem que identificar os aspectos e impactos, considerando que vai influenciar, e os controles, as influências e o controle. Então, isso é algo a mais que chegou aí na versão 2015. Agora, como que você vai influenciar os aspectos identificados dentro da sua atividade, no seu produto ou no seu serviço? E como que você vai controlar? Então, o exemplo que você deu do café, a gente pode falar a questão dos poucos da geração de resíduos, por exemplo, como que você vai influenciar esse resíduo gerado dentro da borra de café que o Davidson falou. Como que você vai controlar e como que você vai influenciar? Então, essas duas palavras, na verdade, três palavras. Perspectiva do ciclo de vida, nós temos que identificar os aspectos e impactos, considerando a influência e o controle. Como que a gente vai fazer essas três? Como que a gente vai fazer essa engrenagem funcionar considerando esses três itens? E aí é que entra, a empresa, a pessoa que está responsável pelo departamento de sistema de gestão, ela tem que identificar esses aspectos e não esquecer de considerar o que vai influenciar e o que vai controlar. Então, essa parte do resíduo é um exemplo claro, assim, simples, né? Um resíduo perigoso, como que eu vou influenciar isso? Eu vou influenciar se eu controlar, se eu adquirir um prestador de serviço ou um provedor externo qualificado, com licença ambiental, que esteja realmente determinado, né? E que tenha realmente atendido a todos os itens normativos. Como que eu vou controlar isso, né, Davis? Opa, eu vou controlar fazer um gerenciamento de resíduo corretamente? Tendo realmente toda a parte de armazenamento? Mas é importante, Fabio, nós lembrarmos que o levantamento de aspectos e impactos, eles nos forçam uma reflexão. Será que eu posso interferir nas entradas do meu processo? Porque também não adianta eu ficar atacando só a saída do meu processo. Por exemplo, a história do cafezinho. Gerou borra de café. Tá, e daí? Então eu vou administrar a borra de café, tratá-la como resíduo, né? Utilizar as formas como já me orientaram. Ah, borra de café serve pra mosquito da dengue, borra de café serve pra colocar na planta. Não, na realidade, se nós formos imaginar um processo industrial de coxão de café, borra de café seria um problema. Ah, mas e aí? E aí que talvez eu tivesse que mexer na entrada do meu processo. Talvez eu precisasse eliminar a borra. Já não tem o café turco, que é o café solúvel. O café solúvel elimina a borra. É claro, temos que discutir entradas e saídas. Porque pode ser que quem toma o café de coador, o cafezinho da borra de café, não toma o café turco. Então pode interferir na saída do meu processo. Claro. Claro, gente. Café é só uma forma simpática de falar que isso poderia ser veículo. Poderia ser peça. Poderia ser qualquer atividade. Uma prestação de serviço. Porque eu tenho que imaginar que aquilo que eu mudar na entrada vai alterar a saída. Pode alterar pro bem. Por exemplo, eliminação de resíduo sólido. Eliminação de efluentes, de emissões. Desde que eu mude a minha saída. A minha entrada. A entrada e a saída. Levantamento de aspectos e impactos é uma visão de entradas e saídas do meu processo. Então, pra que eu possa provocar uma mudança. Por isso que o levantamento de aspectos e impactos insere agora a visão de ciclo de vida. Isso. Porque se eu faço a classificação de ciclo de vida do meu produto... Você tem maior controle. Eu tenho controle também da saída. Porque se a saída, ela não necessariamente gera impactos positivos, eu posso interferir nisso. Alterar a entrada. Por exemplo, na indústria automotiva, eu tenho a lista de produtos banidos ou a lista de produtos não recomendados. Então, quando eu insiro uma lista de um produto não recomendado na minha cadeia produtiva, lá no ciclo de vida vai apontar esse resíduo em final de vida útil. Aí é a oportunidade que eu tenho de interferir. Por isso que as metodologias de aspectos e impactos, elas são importantes. Ela é parte essencial num sistema de gestão ambiental e tem que ser revisadas o tempo todo. Não é revisadas porque mudou a norma, não. Isso. Como eu já falei, a norma não mudou. Houve uma adequação ao ciclo do PDCA, uma integração ao sistema de gestão da qualidade. Nos cobra agora uma visão mais clara de riscos e oportunidades, de planejamento estratégico. Ou seja, levantamento de aspectos e impacto é nada mais é do que uma matriz de oportunidades e riscos na gestão ambiental. Então, ela tem que ser detalhada. Não tem jeito. Ela vem pra ajudar mesmo, pra agregar valor. É pra ver o que realmente a empresa tem que melhorar. Não simplesmente algo que é pra dar trabalho. Pode dar trabalho? Pode. Mas lá no final a gente vai ver as vantagens que isso traz pra gente. E é isso que o Davidson falou. Levantamento de aspectos e impacto vem é pra agregar valor. E a norma, a versão de 2015, ela vem com esse objetivo mesmo. É participar mais. É ter um envolvimento mais de toda a equipe. Vamos fazer o seguinte. A Verdigai, ela desenvolve metodologias de aspectos e impactos. Temos mais de 40 metodologias prontas dentro do nosso programa, o SOGIE, que é o sistema online de gestão integrada. E já fizemos também a adequação dessas metodologias à nova versão. Ou seja, as nossas metodologias de aspectos e impactos já prevêem a gestão de riscos do processo. Já prevêem o mapeamento de ciclo de vida do processo. Tudo funcionando, tudo redondinho. Nós não teremos tempo de explicar pra vocês aqui agora. Mas eu deixo à disposição. Pra quem quiser, manda seu e-mail. Coloca seu e-mail inbox aí. Ou manda pra gente. Na Verdigai, que a gente responde. Que a gente mostra como é que a gente tá fazendo. Se quiser vir aqui conhecer um pouquinho, fiquem à vontade. Tá bom? Thaís, Bianca, Quesiá, Inti, todo mundo um abraço. Muito obrigado por esse terceiro café. Na próxima quinta, estaremos aqui. Tá bom? De novo. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço.